Música Felizes vão ser o Senhor juntou Eu também fui à boda e fiquei a cismar O amor é tão lindo, vale a pena casar Vou arranjar alguém que me queira valer A quem dê um amor que não possa morrer E depois siga aqui este amor tão ruim que me faz sofrer O dia há de vir e quando chegar logo irei pedir meu par E que bom depois quando no altar Deus unir os dois no par Quem me dera já poder encontrar quem tiver de ser o meu lindo par Para lhe dizer antes de te ver nunca soube amar Quem me dera já deixar de esperar ao meu lado ter o mais lindo par E se Deus quiser para sempre viver sem mais o deixar O dia há de vir e quando chegar logo irei pedir meu par E que bom depois quando no altar Deus unir os dois no par Ai que lindo par que já se casou E o povo é dizer que felizes vão ser o Senhor juntou Vou arranjar alguém que me queira valer A quem dê um amor que não possa morrer E depois terá fim esta mágoa ruim que me faz sofrer Quem me dera já poder encontrar quem tiver de ser o meu lindo par Para lhe dizer antes de te ver nunca soube amar Quem me dera já deixar de esperar ao meu lado ter o mais lindo par E se Deus quiser para sempre viver sem mais o deixar O dia há de vir e quando chegar logo irei pedir meu par E que bom depois quando no altar Deus unir os dois no par Que bom vai ser quando o encontro no meu lindo par Que bom vai ser quando se casou Que bom vai ser quando chegar O dia há de vir e quando chegar Que bom vai ser quando chegar E que bom vai ser quando chegar